Bem vindos ao Tip of the Week. Esta semana vamos treinar no semi-circular, um dos meus pontapés favoritos. Senhores, para fazerem a trajetória correta no vosso semi-circular, a vossa perna deve procurar o caminho mais curto do chão até o alto. Isto quer dizer começarmos o joelho bem junto ao couro e esticar somente quando estão em frente ao alto, da seguinte forma. Já sabem, para mais tiros, estamos aqui à vossa espera.